Olá amigos do YouTube, gente inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Eu dei uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de 1500 vídeos só subventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Vamos remover a grade, a grade desse ventiladorzinho é um multi, multi laser, é multi laser. Vou virar desse outro lado aqui, acho que vai facilitar. Então a gente vai tirar, eu vou mostrar uma travinha, depois vou tirar toda a grade, mas vou mostrar primeiro nessa travinha aqui, você vai puxar para frente e para trás, para a sua direção. Para cá e para a sua direção, você vai falar, mas todo mundo sabe tirar a grade. Não é bem assim, porque tem pessoas que tiveram o ar-condicionado a vida inteira e agora para economizar estão comprando ventilador. E sim, o ventilador ainda economiza mais do que o ar-condicionado. É, porque como tem o dual inverter hoje em dia, 100 watts, só 200 watts, ele já está funcionando. Mas a questão é que na primeira hora, muitas vezes ele fica 1000 watts, 1200 watts, às vezes 800 watts se for de 9000 BTUs, por exemplo. Aí uma horinha que ele fica nisso, já gasta. Não tem jeito, gente, o ventilador ainda é mais econômico, né? Desde que seja isso, né? Não seja de 200, 300 watts também. Então, vamos lá. Você vai puxar para cima e para a sua direção. Para cima e para a sua direção, tá? Ó, saiu, certo? Para reencaixar, só apertar. Coloca posicionado direitinho e aperta. Vamos ver se dá para ver mais de pertinho. Então, você vai puxar para cima e para a sua direção, para frente. Para reencaixar, você coloca, aperta. Não conseguiu, é hora de pegar uma chavinha de fenda. Ó, com cuidado, muito cuidado, só coloca um pouquinho assim, ó. E faz a alavanca e puxa para trás ao mesmo tempo. Segura firme, puxa para trás, tá? Daí abre. Tenta fazer com a mão, por quê? Porque, às vezes, a chave de fenda, às vezes, você pode aplicar muita força e acaba estragando, tá? Então, tem isso daí que tomar cuidado também. Então, agora eu vou tirar toda a grade. Aqui em cima, tem essa parte de cima, ó. Para você recolocar, ó. Você está vendo que ela é maior. Aí você pode colocar ela primeiro, tá? Vamos ver. Ou dos ladinhos, né? Facinho para recolocar. Não é tão facinho, não. Mas aqui você aperta, ó. Vai indo um por um, tá? Apertando. Que parece que não vai encaixar. Mas na hora que você pressiona, dá encaixa. Por quê? Principalmente esse de cima aqui, ele fica muito levantado. Aí parece que não vai. Aí você, qualquer coisa, abaixa ele um pouquinho, pressiona para cima. Daí ele vai. Ó, está tudo, vai. Você verifica aqui se está tudo, ó, tudo alinhadinho. Se ficar, você acabou de fechar tudo e ficar assim. Às vezes acontece isso daqui, ó. Uma delas não encaixa e ainda fica por baixo aqui, ó. Aí é hora de você corrigir, tá? Às vezes acontece isso sim. Principalmente na parte de baixo, você não percebe? Puxa de leve, levemente, ó. Então, recoloca e aperta. Pronto. Apertou, está pronto. Então é isso. Para tirar a grade da frente, é isso. Toma cuidado, toma cuidado sim, tá? Que está tudo frágil hoje em dia, né? E esse ventilador particularmente, eu posso estar sendo injusto com ele. Mas eu acho que tem que tomar um cuidado redobrado. Porque eu acho que precisava melhorar a qualidade dele. Mas pode ser que eu esteja sendo injusto, tá? Eu espero que o vídeo seja útil. Deem aquele likezinho amigo para ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho ao lado do ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais e eu agradeço. Dê uma olhadinha na playlist ventiladores do canal. Com mais de 1500 vídeos só sobre ventiladores. E algum deles pode ser útil para vocês. É isso aí, amigos. Até mais!